Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje o tema é especial, vamos tratar dos 10 anos do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Nossos convidados vão falar sobre a trajetória e os avanços desse sistema. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, é um sistema público que organiza de forma descentralizada os serviços socioassistenciais no Brasil. Como um modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e recursos dos 3 níveis de governo para a execução e o financiamento da Política Nacional de Assistência Social. Nossos convidados deste primeiro bloco são, temos aqui a Secretaria Nacional de Assistência Social, Ieda Castro, e o Ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Marcelo Cardona. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Nós é que agradecemos mais uma oportunidade que nós temos de conversar sobre o Sistema Único de Assistência Social. É sempre uma satisfação poder nos dirigir agora com o Marcelo, o Ministro em Exercício, para todos os gestores do Brasil, trabalhadores, conselheiros, usuários. É uma satisfação estar aqui novamente para nos dirigir para vocês sobre a importância dos SUAS. Da mesma forma, também agradecemos, agradeço a oportunidade de estar aqui, assim, discutindo com vocês, nessa data muito importante para nós, acho que para nós e para toda a rede de assistência social, em que nós estamos comemorando os 10 anos do Sistema Único de Assistência Social. Então, para todos os trabalhadores, bom dia, para todos nós, um bom programa. Bom, Ministro, o Sistema Único de Assistência Social, ele completa 10 anos do dia 15 de julho. O senhor poderia falar para a gente qual a importância dos SUAS no âmbito do Sistema de Proteção Social para a sociedade brasileira? É muito grande a importância esses 10 anos que nós estamos comemorando, porque os SUAS representam a estruturação de uma política pública, né, estruturação de uma política de Estado, né, e isso significa para nós que nós estamos, nesses 10 anos, com um conjunto de programas, ações, serviços, benefícios, que nós estamos levando a todo o conjunto da sociedade. E isso é fundamental, assim, ao longo desse período, e que nós temos muito a avançar agora para o próximo período. Secretária, são 10 anos de implantação dos SUAS no Brasil. Neste período, houve muitas mudanças, inclusive culturais. Como que isso aconteceu? De que forma o sistema, ele mudou o paradigma de assistência social? Bem, como o Marcelo falou, o SUAS, ele inaugura um sistema público, né, de assistência social, um sistema de proteção não contributivo, e o fato de nós termos, durante essa década, universalizado a cobertura de uma unidade física, uma unidade de atendimento chamada CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, uma unidade pública, onde a população, ela pode reivindicar esse direito, ela pode procurar esse direito, Isso é um diferencial enorme do ponto de vista da cultura política no Brasil. Quando a assistência social, ela era ofertada dentro da rede privada, às vezes a rede filantrópica, às vezes nas próprias relações na comunidade. Hoje não, o dever do Estado, o Estado está lá com uma equipe de trabalhadores, profissionais qualificados para atender a população. Então, isso muda a cultura no jeito de ofertar assistência social. A assistência social agora como um direito, como um dever do Estado, e um lugar público onde se pode reivindicar esse direito. Então, isso faz um diferencial do ponto de vista cultural muito forte, porque se inaugura a lógica do direito em uma área que, tradicionalmente, foi utilizado como filantropia ou como caridade. Então, isso é uma demarcação que, para nós, celebrarmos isso junto com todo o Brasil, ele tem um significado histórico muito forte. É uma ruptura no modelo de atendimento que a assistência social começa a se inserir no campo da seguridade social. Junto com a saúde, junto com a previdência, junto com a educação, a habitação, o trabalho, vai se criando no Brasil a cultura de um sistema de proteção social mais amplo. Incluindo aí também, dentro desse leque de alternativas e de iniciativas, os programas de transferência de renda e toda essa rede de serviços, benefícios, como o nosso ministro já colocou. Então, do ponto de vista cultural, podemos dizer que há um recorte, há a inauguração de um novo tempo. E é isso que nós estamos celebrando, mesmo com a compreensão dos desafios que ainda estão postos, mas que nós já avançamos muito nesse campo. Eu acho também importante destacar, né, secretária, que nós temos, dentro desses 10 anos, eu acho que o sistema, ele veio também para ficar nesse lugar em que nós definimos as responsabilidades de todos os entes federados. A União, os estados e os municípios, cada um deles tem um papel dentro do sistema. Inclusive nos aspectos com relação ao planejamento e a oferta dos serviços, programas e os benefícios a todos aqueles que necessitam da assistência social. Então, isso eu acho que é um marco, assim, depois desses 10 anos, é poder ofertar de forma organizada esse conjunto de políticas, esse conjunto de ações em que nós contamos ao longo desses últimos 10 anos. Ministro, o SUAS é uma conquista do povo brasileiro. Nesses 10 anos, quais foram os avanços? Os avanços foram muitos ao longo desses últimos 10 anos. Mas eu destaco, assim, os avanços que nós obtivemos agora nos últimos 4 anos, a partir da implementação do Plano Brasil Sem Miséria. Nós tivemos um conjunto de conquistas muito importante. Eu destaco, inicialmente, nós organizamos primeiro o Plano Brasil Sem Miséria em três eixos de atuação. São os eixos de transferência de renda, de inclusão produtiva, assim, urbano e rural e acesso a serviços. Mas é muito importante de que nós mudamos a lógica de organização do Estado através da busca ativa, em que, normalmente, aquela pessoa que necessitava dos serviços ou precisava do Estado, tinha que até o Estado para buscar esses serviços. Agora, nós, a partir do Plano Brasil Sem Miséria, nós invertemos essa lógica. O Estado brasileiro é que vai atrás para ofertar, para que as pessoas se sintam titulares, se sintam o titular do direito que eles têm que possam ser exercidos. Então, isso é muito importante com relação à mudança de lógica de organização do Estado. A gente pode destacar outros dados, por exemplo, nós tivemos, assim, uma expansão muito grande do programa Bolsa Família. Nós temos uma cobertura de quase 14 milhões de famílias mensalmente recebendo religiosamente o benefício monetário de transferência de renda. Então, é muito importante o que nós tivemos com relação à transferência de renda. E acesso a serviço, acho que nós também temos muitos dados na área da educação e da saúde, mas, principalmente, na assistência social. Nós reorganizamos e reordenamos muitos dos serviços que são oferecidos para a sociedade, para a população que mais necessita. E eu acho que, secretário, acho que é muito importante a gente destacar, nesses 10 anos, que tudo isso só foi possível graças aos trabalhadores e às trabalhadoras do Sistema Único. Nós sabemos que, sem as pessoas que prestam o serviço, as pessoas que estão lá no dia a dia, as pessoas militantes, as pessoas engajadas, as pessoas que estão lá sempre disponíveis, isso que é a alma, que é a essência do Sistema Único. Eu acho que, além de ter o cofinançamento dos recursos, o planejamento, o acompanhamento e o monitoramento, mas sem as pessoas que prestam o atendimento diariamente, nós não conseguiríamos ter o sucesso que nós temos ao longo desses 10 anos. Realmente, é super importante ter uma equipe, né? Porque, graças a isso, que a gente consegue consolidar, fortalecer, estruturar. É, se você tem uma rede de atendimento, hoje, a rede CRAS é quase 100%, 97, quase 100% dos municípios já tem uma unidade de atendimento CRAS, também uma boa cobertura de centro de referência especializado e mais de 600 mil trabalhadores espalhados pelo Brasil. Isso que o nosso ministro está falando, os últimos quatro anos, eles deram um novo formato, uma nova envergadura para os SUAS, porque, se você imagina, cada CRAS, equipes volantes entrando nos territórios rurais, buscando famílias que estão, às vezes, mais isoladas, que não estão tendo acesso. Então, isso deu um efeito e um resultado que é satisfatório, que a gente tem encontrado mais de um milhão de famílias que estavam fora do acesso aos seus direitos. Então, esses últimos quatro anos, o Brasil Sem Miséria nos permitiu que ampliar, criar essa unidade nova chamada Equipe Volante, criar lanchas que pudessem circular pela região da Amazônia, uma região de difícil acesso pelos rios e agora com as lanchas oceânicas. Então, há um avanço e muitas conquistas que nós celebramos com muita alegria e, com certeza, os trabalhadores, os gestores, a rede privada, muitas entidades que se alinharam aos SUAS, que se reorganizaram para fazer as ofertas dos SUAS. Então, nós estamos falando de uma rede ampla de proteção, que esses últimos quatro anos, eles foram conformando, estruturando e se espalhando neste Brasil afora. Secretária, já que o ministro falou sobre os avanços, a senhora poderia comentar sobre os desafios para a consolidação dos SUAS? Nós temos desafios. Primeiro porque é um sistema, e todo sistema, ele é um sistema aberto. Ele é um sistema aberto à realidade, à dinâmica da realidade. Então, mesmo que a gente tenha enfrentado a pobreza nesses últimos quatro anos, mais intensamente, isso não quer dizer que nós já erradicamos a pobreza. Nós, na verdade, reduzimos as desigualdades, reduzimos muito a miséria, erradicamos a miséria, mas ainda tem o desafio de criar uma forma de atendimento adequada às necessidades de cada lugar, de cada região, porque é um sistema federativo, republicano, que precisa se organizar a partir das necessidades dos lugares. Então, esse é um desafio, pensar em formatos de serviços que atendam a essas realidades, quilombolas, indígenas, pessoas das florestas, as comunidades tradicionais, e que atendam as regiões metrópoles, que são regiões que a gente tem uma dificuldade enorme de atender, porque a questão urbana é muito complexa, você imagina São Paulo, imagina Fortaleza, são metrópoles completamente diferentes, uma megalópolis e uma metrópole. Então, nós temos desafio desse porte, desafio em relação aos trabalhadores, porque para o sistema se consolidar de vez, quero lembrar que nós estamos em processo de conferências, e esse é o lema da conferência, como a gente consolidar os suas para mais dez anos aí para frente, e um dos desafios também é você ter trabalhadores qualificados, valorizados, com a rede toda alinhada, a rede privada alinhada com o SUA 100%. Então, nós temos ainda alguns desafios, mas não são desafios que são entraves, são desafios que são reorganizados e aparecem novamente, mas porque a realidade nos desafia mesmo toda hora, não é porque o sistema não deu conta, é porque é um sistema complexo, um sistema novo, e que precisa estar aberto para interagir com os outros sistemas, sistema de educação, sistema de saúde. Detectando as deficiências, que aí se encontra as melhorias, primeiro tem que detectar para depois vir essas melhorias. As deficiências e aquilo até, não é ministro, que a gente já fez, que somos capazes de fazer, mas que precisa ser redimensionado. Então, acho que não são só deficiências, tem também a deficiência, mas o que precisa ser mudado, revisto. Então, aqui no Ministério, não funciona de alguma maneira e precisa reformular. Às vezes já está funcionando bem, mas precisa só agregar mais. É isso, mais ou menos? Eu acho que vale destacar, para todos que estão nos acompanhando, de que eu acho que tem duas questões que foram muito importantes ao longo dessa trajetória, especialmente nos últimos quatro anos, que o Brasil saiu fora do mapa da fome. Eu acho que também isso foi muito importante e também contou com a colaboração, a contribuição, com o esforço, tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais e municipais, assim como também nós tiramos 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. Então, nós conseguimos superar a extrema pobreza no Brasil, e isso graças a uma rede, essa rede de proteção social, como a secretária já referiu, essa rede de proteção social não contributiva, mas especialmente com os equipamentos que nós temos. Nós temos uma rede de mais de 10 mil equipamentos, a secretária já referiu também, mas também não só público, como privado. Eu acho que isso é que é o sistema, é o que a gente oferece para a sociedade brasileira, para quem precisa dos serviços sócio-assistenciais, uma rede robusta, ainda em fase de consolidação, mas que ela já conseguiu alcançar esse patamar que nós estamos já habilitados a esse novo período nos próximos 10 anos. Então, vocês poderiam até explicar para a gente também como que funciona esse sistema descentralizado e participativo, né? Então, justamente há essa participação da sociedade, dos entes, como que é, Marilu? Então, nós temos esse sistema que ele parte de um princípio que eu acho que é para a administração pública, eu acho que para todas as políticas que são dessa forma descentralizadas, que parte de uma área de planejamento. Nós temos que ter sempre planejamento, nós temos que ter fontes de financiamento que são partilhadas entre os três entes federados, o que permite também, depois que façamos um acompanhamento, né? E um monitoramento de que forma que isso está acontecendo, de que forma que isso está realimentando, né? As políticas que nós estamos conduzindo junto, sempre é bom referir, com estados e municípios. Mas também, novamente, eu destaco com uma participação e insubstituível de todos os trabalhadores, né? Nós estamos aqui com os trabalhadores de forma, investindo muito em qualificação para os trabalhadores dos SUAS. Nós temos um programa agora dos últimos quatro anos que nós investimos muito na qualificação. Então, isso vai, nos habilita a esse novo período de forma muito participativa, democrática. Nós queremos é o quê? Que nós estamos construindo junto um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, né? E é dessa forma que nós estamos trabalhando. É, a participação, sem dúvida, ela é fundamental, porque no sistema, ele foi pensado, um sistema descentralizado, o que significa isso? Colocar o serviço perto de onde está a necessidade da população. Daí uma unidade física lá no território, onde as necessidades, elas se manifestam. Decentralizado porque não é o governo federal o executor dessas políticas da assistência social. Na verdade, há um compartilhamento de responsabilidades. O município é o executor, é lá que a vida acontece, então é lá que se oferece os serviços, os benefícios. O Estado, um cofinanciador, um apoiador técnico dos municípios, aquele que acompanha mais de perto, que dá uma visão de região, porque também dentro de cada Estado os municípios se diferenciam. Então, cabe ao Estado coordenar no seu âmbito estadual a política. E o governo federal, como coordenador do sistema, como um todo, fomentando, corrigindo desigualdades nas ofertas. Então, é um sistema descentralizado e é participativo, porque conta com o sistema de conferências, que já está consolidado. Nós já estamos aí há 20 anos realizando conferências. Nesses 10 anos do SUAS, foram seis conferências que já foram realizadas. Que potencializaram, decidiram, essa é uma deliberação, o SUAS é uma deliberação de uma conferência. Isso, para nós, é muito enriquecedor, porque valoriza o poder deliberativo popular. Então, a quarta conferência decidiu que teria que ter um sistema único de assistência social. Os conselhos municipais, conselhos estaduais, os fóruns, fóruns de trabalhadores, de usuários, fóruns de entidades, fórum nacional de assistência social. Então, há as ouvidorias, cada lugar, cada CRAS, pode ter o seu conselho local, está previsto na norma. Então, a gente cria toda essa movimentação para que uma nova cultura se instale no país. Então, o SUAS é isso também. Não é só uma oferta de serviço. É também um grande movimento para construir integrado, articulado, para construir essa nova cultura. Há dissensos, mas há muita construção de consensos. Isso é um sistema muito interessante. Neste segundo bloco, continua com a gente a secretária nacional de assistência social, Ieda Castro, e o presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, Edivaldo da Silva Ramos. Olá, muito obrigada por estarem aqui conosco. Viu? Que agradeço. Presidente, eu vou começar com você. As conferências de assistência social, elas tiveram um papel importante na construção dos SUAS. Você poderia contar para a gente como que foi esse processo histórico? Sim, primeiramente, bom dia, Líria. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário, né? Foi ao ar. Bem, eu penso que o processo democrático brasileiro, por ter dois formatos, a democracia representativa, que é aquela em que a cada dois anos a gente vai às urnas, né? Para escolher os nossos representantes. E a democracia participativa, que é essa da população como um todo participando da construção do nosso país. E no âmbito da política de assistência social, essa participação, ela começa bastante antes da implantação dos SUAS. Começa, eu costumo dizer, antes mesmo da construção de 88, quanto aos nossos diversos atores, trabalhadores da área, pesquisadores, estudiosos. E um grande exemplo da atuação do povo mesmo, que eu gosto muito de mencionar, foi na Conferência de 93, que a gente chama de Conferência Zero, foi a primeira conferência, quando os participantes deliberaram por paralisar o evento, paralisar a conferência, e dirigirem-se para a frente do Congresso e do Palácio para propor a sanção da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS. Então, foram várias as conquistas nesse processo de conferência. Em 2003, nós tivemos a deliberação pela criação do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS. Em 2005, a aprovação do Plano Decenal, Plano para os 10 anos de 2005 ou 2015 da Assistência Social. Então, todas as conquistas, eu diria, grande parte das conquistas, pelo menos as principais delas, se deram dentro desse ambiente de conferência. Então, para nós, a participação dos trabalhadores, dos usuários, das entidades, dos representantes governamentais, nesse processo de conferência, é de suma importância para a efetivação e implantação e consolidação desse sistema. E um dos pontos estruturantes do SUAS é justamente essa organização em torno de mecanismos de participação social e de controle social. Secretária, como é que é possível melhorar esses dois mecanismos do SUAS? Eu acredito que, na medida em que nós vamos ampliando a participação do usuário, da usuária, aquelas pessoas que utilizam os serviços, os benefícios que a Assistência Social oferece, se a gente desenvolve a cultura cotidiana de discutir coletivamente as questões, os problemas da comunidade, qual a melhor resposta, qual a melhor forma de atender. Eu acredito que aí vai se desenvolvendo, de fato, a cultura da participação. E aí, o participar das conferências, participar dos conselhos, eles vão ser, na verdade, uma participação que vai ser desdobramento de uma prática cotidiana já da participação. Então, eu acredito que o maior desafio nesse processo de participação dentro do SUAS é consolidar a participação dos beneficiários e usuários do serviço da Assistência Social. Porque são usuários que, muitas vezes, eles ainda estão presos a uma oferta onde a tutela, ela aparece, o protagonismo desse usuário é secundarizado. Então, nós temos que trazer o usuário para o protagonismo da política, desenvolvendo a autonomia das pessoas, a capacidade de escolha. As pessoas precisam desenvolver isso no dia a dia, escolhendo mesmo qual é o melhor serviço, qual é a melhor forma de ofertar o serviço, o melhor horário de funcionamento das unidades de atendimento. Às vezes, a gente quer formatar uma política, padronizar e espera que a comunidade se adapte ao funcionamento dele. Então, participar significa você estar escolhendo, tendo autonomia para as escolhas, ter responsabilidade pelas escolhas, propor, reivindicar, questionar. Isso faz parte desse processo. Então, as conferências municipais, a composição do conselho, ela precisa ser uma composição paritária, ela precisa permitir a equidade para que todos os segmentos se sintam representados. Então, o problema da participação nos SUAS é igual a participação em qualquer política, que hoje as pessoas precisam desenvolver mesmo a cultura democrática, aquilo que o nosso presidente já manifestou aqui há pouco. Permite fazer um complemento? Claro. A secretária abordou um ponto aí que eu considero imprescindível a gente aprofundar um pouco mais o debate, que é a questão da participação dos usuários. O Conselho Nacional criou uma, editou, aprovou uma resolução lá já em 2006, ou seja, há quase 10 anos, e que em dados momentos a gente tem a sensação que o país ainda não assimilou, que é a forma de induzir a participação dos usuários. Nessa resolução, que é a Resolução 24 de 2006, a gente estabelece que a participação dos usuários nos espaços de controle social, mais especificamente nos conselhos, não precisa se dar só por meio das organizações juridicamente constituídas, com CNPJ, com estatuto, com ata registrado em cartório. Nós recomendamos nessa resolução que sejam admitidos inclusive os formatos por meio de movimentos, de grupos, desde que não se constituam tão somente por processo eleitoral da composição do conselho, sejam grupos que atuem na perspectiva da avaliação, da proposição, da participação do debate, mesmo da política de assistência social. Então os equipamentos, os CRAS, os CREAS, os Centro POP, enfim, todos os equipamentos públicos e das organizações não-governamentais, devem incentivar a criação desses formatos, de grupos, de movimentos, de usuários, e são várias as possibilidades. Nós podemos, por exemplo, pensar no, sei lá, um exemplo, os usuários do CRAS Santa Maria, ou os usuários do programa Bolsa Família, os usuários do BPC, uma coisa mais ampla, os usuários, fora dos usuários da assistência social. São várias as possibilidades e que ainda não são exercidas nesse país e que eu penso que é um caminho que a gente tem para trilhar e que daria um ganho muito grande na ampliação dessa participação dos usuários no processo da discussão da política. Vou continuar com o senhor. A gente sabe que este ano as teleconferências, as conferências de assistência social vão estar começando. E a gente conversou isso já em uma outra teleconferência da MDS. Agora, explica para a gente qual que é o mote da discussão das conferências deste ano, como que é o processo, né, o processo está se encaminhando. A política de assistência social, como bem lembrou a secretária no bloco anterior e o próprio ministro Marcelo, ela tem se dado numa perspectiva do planejamento. A própria norma operacional básica do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que a gente chama de NOB SUAS, ela indica a necessidade de ser toda a política pensada, toda a oferta dos programas, projetos, serviços, benefícios pensados na perspectiva do planejamento. Para além disso, nós temos um plano decenal aprovado na conferência de 2005, que foi para o período de 2005, 2015. Obviamente, então, esse plano decenal se encerra nesse ano. Então, nesse sentido, a conferência teve como foco, como mote, o pensar de um novo plano decenal para o período de 2016 a 2026. Então, é esse o foco da nossa discussão. O processo já está em curso, nós já estamos aí num período da realização das conferências no âmbito dos municípios. Agora, por exemplo, nós estamos com a agenda bastante carregada da participação do Conselho Nacional nas conferências, principalmente das capitais. Teremos, a partir do dia 9 de agosto, o período da etapa das conferências estaduais. Nos municípios, particularmente, tem um sentido, assim, um movimento bastante efetivo. Os municípios têm organizado a participação dos usuários por meio das pré-conferências, que vai, então, culminar na realização da conferência municipal, onde todos participam com um debate bastante avançado. As conferências que já pude participar, tive condições de fazer essa análise. E eu sinto que está sendo alcançado o objetivo, pensado pelo Conselho Nacional e apoiado pelo Ministério, para esse processo de conferência de 2015. Estamos avançando bem. Eu acredito que nós teremos aí um resultado de conferências muito interessante. Porque as conferências municipais, o que ela tem de rico e de grandioso, é porque ela abre na comunidade, no município, um grande debate. Uma grande discussão sobre o tema da assistência social. E aí o debate público, para além apenas do propositivo, mas é um debate que as pessoas começam a popularizar o que é a assistência social, o que é o CRAS, o que é o serviço. Então, a conferência também tem esse papel dentro de cada município. Nós estamos otimistas que nós vamos tirar daí alguns ganhos que vão vir para as conferências estaduais e teremos uma grande conferência nacional, sem dúvida, em dezembro. E assim, só para acrescentar também que a nossa expectativa é que o processo de conferência se dê mais acentuado no município. Porque é lá que está a execução da política, é lá que está a população, as pessoas. Então, a nossa vontade é que os municípios se articulem o máximo possível nesse processo de pré-conferência, das miniconferências ou dos encontros que antecedem a realização da conferência municipal. E isso, me parece, tem se dado de maneira bastante satisfatória. Outra questão que nós queremos é que os estados e municípios se lembrem que a construção do plano decenal não pode ser só para o âmbito nacional. Os estados e municípios devem também ter seus planos locais para pensar a política também nesse período de 2016 e 2026 nas suas realidades, nas suas localidades. E como que a gestão, seja ela municipal, estadual, do DF, federal, pode contribuir para as deliberações e discussões nas conferências? A senhora pode responder. As gestões, elas precisam, primeiro, ter uma postura democrática. O que é uma postura democrática? Uma gestão aberta ao diálogo. Uma gestão que saiba ouvir uma crítica, que aceite as reclamações como a denúncia de que ainda precisa ser feito algo. Então, é muito importante essa postura de horizontalizar, de ouvir. A escuta é fundamental para o gestor. Então, o gestor precisa, durante a conferência, apresentar para a comunidade onde ele administra a política de assistência social, seja no município, nos territórios dentro do município, dependendo do tamanho do município, ele precisa dizer o que é que já foi feito, quais são os problemas que existem. Às vezes, a pessoa mora num bairro, ela não conhece os problemas das cidades, ela conhece os problemas do bairro. Então, é muito importante que o gestor dê para a comunidade em geral quais são os problemas que mais afligem aquele município, naqueles bairros, naqueles territórios, onde os problemas aparecem com frequência, como que a gestão municipal já respondeu nesses 10 anos, o que é que ele já foi capaz de estruturar. E aqui a gente não fala de governo, a gente fala de vários governos, do poder público, o que é que já foi possível ser feito, né? E o que é que eles precisam fazer. Então, essa parte da gestão é nossa, é responsabilidade do município, do governo estadual, do governo federal, ir para a comunidade, prestar conta do que já foi feito, mostrar, demonstrar para a comunidade que conhece que as realidades, elas ainda desafiam a nós para que tenhamos serviços adequados à realidade das pessoas e com essa postura de serenidade vamos escutar. e abrir, abrir mesmo, ouvir, ouvir usuários, ouvir agentes públicos, convidar vereadores para participar, parlamentares no governo. Dar voz, realmente. Dar voz. Ouvir os diferentes sujeitos, porque são diferentes olhares, diferentes abordagens, e é isso que vai tornar mais rico o processo. Então, nessas conferências, a gente espera que cada gestor assuma essa postura, dialogue, o prefeito participe da abertura da conferência, os secretários municipais participem não só da abertura, mas de todo o processo. Circulem, dialogue, tem aquela hora da fala pública, mas tem, a gente sabe, os bastidores, onde o usuário se aproxima, fala de um probleminha que ele viveu no cotidiano, lá numa unidade. Então, ali é um momento de escuta muito importante. Então, eu fui gestora municipal, eu sei que essa é a oportunidade que o usuário espera. Às vezes, chegar perto do secretário, dizer da dificuldade, às vezes, um coordenador de crase que teve pouco tempo de convívio com a gestão maior. Então, é muito importante que todos se envolvam e a gente crie esse movimento, essa sinergia boa para que a gente possa construir e continuar construindo o sul democraticamente. É, e a lei orgânica da assistência social, a LOAS, ela aponta que o primeiro propósito do processo de conferência é o avaliativo, né, é avaliar a política. Então, assim, acho que a gente tem que estar preparado para... Acho que não, tenho plena convicção que a gente tem que estar preparado para que no processo de conferência, no momento da conferência, possa-se ter aplausos para aquele que está certo, para aquele que está bonito, para aquele que está caminhando bem, mas possa-se ter também a oportunidade de botar o dedo ali e apontar onde é que está, o que tem que ser consertado, o que tem que se avançar. E o gestor, que não estiver preparado para ouvir aquilo que a sociedade pensa do ponto de vista avaliativo da sua gestão, naturalmente ele não tem o avanço suficiente, né, para compreender que nossos erros, nossos acertos são muito mais vistos por aquele que é o maior, que é o público-alvo da política, né, que é o usuário, o trabalhador, enfim, a comunidade como um todo. Então, o gestor tem que fazer questão de ir lá e ouvir mesmo o que é que tem para, né, como é que está o seu trabalho, se está bom, se está ruim, para ele saber onde pode ser melhorado. E que questões referentes ao controle social desafiam a consolidação dos ruas? Ai, presidente. Controle social já é mais para mim. Bem, o controle social, nós temos, em uma primeira análise da participação, os espaços todos genéricos, né, da participação da população como um todo, os fóruns, as conferências, tudo. Agora, a tarefa do controle social, ela é mais focada no espaço dos conselhos, porque é quem cabe fazer a avaliação, orientação, o acompanhamento da execução da política dos recursos. Então, o desafio hoje maior que nós temos nos conselhos, primeiro, é a sua composição. Os nossos conselhos ainda padecem de termos o alcance da paridade, ou seja, governo e sociedade civil na mesma proporção, no mesmo equilíbrio de forças. Nós precisamos ainda que todos os conselhos estejam constituídos com a participação dos três segmentos da sociedade civil, que é representante dos trabalhadores, representante dos usuários, representante das organizações ofertadoras dos programas, projetos, serviços e benefícios. E isso não é uma realidade de todo o território nacional. E essa participação, ela, infelizmente, ainda não é bem entendida de quais as possibilidades de serem superadas. Como eu falei inicialmente, né, que os conselhos, inclusive, às vezes, ainda não se deram conta do avanço da proposta da resolução 24. Agora, recentemente, o Conselho Nacional aprovou a resolução 06-2015, que é a resolução que reformula a resolução 23 de 2006, que definia a participação dos trabalhadores. Então, nós acrescentamos a possibilidade do Fórum dos Trabalhadores Municipais poder compor os conselhos municipais, estaduais e municipais, né, onde não houveram entidades representativas dos trabalhadores. Nós tivemos, em 2011, a aprovação, 2012, agora me fugiu exatamente o ano, da resolução 17, que define os trabalhadores de nível superior. Tivemos a resolução 09, que define a representação dos trabalhadores de nível médio. Então, a participação dos trabalhadores e dos usuários, nós já conseguimos avançar do ponto de vista normativo, para que os conselhos, então, tenham possibilidade de se orientarem como fazer suas composições com essas representações. Mas esse é um desafio bastante acentuado. O outro é a atuação efetiva dos conselhos. Muitos conselhos nossos ainda não conseguiram assumir sua posição de protagonista da política, no sentido de fazer o acompanhamento, orientação, avaliação mesmo, de terem suas autonomias, existem municípios que ainda estamos numa dinâmica de o conselho não se reunir minimamente 10 vezes por ano. Existem conselhos que ainda não cumprem com o seu papel de avaliar e orientar a gestão para a execução correta dos recursos. E é preciso também que a gestão entenda que o conselho, em alguns municípios, em algumas localidades, em alguns estados, é preciso entender que o conselho não é concorrente, o conselho não é adversário. Pelo contrário, o conselho é um parceiro, é um somador de forças para a execução da política e é também um assessor, aliás, um corresponsável pela condução correta das ações. Tanto é que cabe, em algumas circunstâncias, o conselho ser cobrado pela aprovação de um orçamento equivocado ou de uma prestação de contos também não adequada em conformidade com o que está posto pelas normativas da política. E se você me permite, o controle social, ele é responsabilidade também da gestão. Então, cabe à gestão criar as condições, oferecer as condições para que os conselheiros possam se deslocar, possam se capacitar, se qualificar. Isso é competência do gestor público. Então, fazer com que o conselho funcione sistematicamente, fazer com que os códigos da contabilidade sejam decodificados para que os conselheiros possam entender, de fato, o que é uma prestação de contas. Então, nós temos como gestores responsabilidades para que o controle social se efetive neste país. Neste bloco, vamos tratar da gestão do SUS e da corresponsabilidade dos estados. Conosco aqui no estúdio, temos novamente Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social, e Maria Aparecida Ramos Menezes, que é a secretária do Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social. Fonseias. Fonseias. Obrigada, sejam bem-vindas. Olá, Cida. Olá. O SUS, ele é um sistema, a gente já falou aqui, né, descentralizado, participativo, integrado pelos entes federados, cujas responsabilidades, elas são compartilhadas. Secretária, como que se materializam as corresponsabilidades dos estados e qual a importância disso para o sistema? Bom, a materialidade da corresponsabilidade, ela se dá de diferentes ângulos. Ela se dá pela oferta do serviço, então você vai ter responsabilidades diferenciadas, oferta de serviços que são municipais, oferta de serviços que são regionais, onde o Estado é quem executa ou compartilha diretamente com os municípios, e o cofinanciamento, que é a participação de todos os entes no custeio de todos os serviços e benefícios da assistência social. Existem alguns benefícios que são pagos, repassados diretamente pelo governo federal, que é o caso do BPC, que é o benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e pessoas idosas, que não tenham condição de garantir o seu próprio sustento. E tem também o pagamento direto do programa Bolsa Família, que é um benefício de transferência de renda, que é operado pelo Sistema Único de Assistência Social no compartilhamento de responsabilidades. O governo federal paga e a gestão, o acompanhamento é compartilhado com estados e municípios. Então, são muitas responsabilidades que são compartilhadas em diferentes ângulos, em diferentes dimensões, e é tudo em cima de acordos firmados na comissão intergestora bipartite, no estado e município, e tripartite no governo federal, estados e municípios. E, secretária Sida, apoiar tecnicamente e financeiramente os municípios são algumas das principais responsabilidades dos estados, né? E quais são os desafios para os estados nessa fase de consolidação dos SUAS para concretizar essas responsabilidades? Primeiro, é importante destacar a dimensão territorial do nosso país. Nós temos diversidades entre as regiões, entre os estados, né? Então, chegar até esses municípios é um desafio constante. Se a gente for pegar o caso do Brasil, a região norte, completamente diferente da região sul, nordeste, para se chegar, para fazer com que o serviço efetivamente aconteça na região norte, nós abrimos mão e pactuamos uma política para distribuição de lanchas, né? Para que os serviços, eles pudessem efetivamente chegar até quem precisa. Na Paraíba, nós temos um caso bastante interessante. Nós fizemos lá uma busca ativa entre os quilombolas. Nós fomos cadastrar, encontramos pessoas que sequer tinham registro civil, né? Ou seja, não existiam do ponto de vista legal. Não poderiam acessar benefícios nem serviços. Para chegar até essas comunidades quilombolas, nossas equipes técnicas tiveram muitas vezes que fazer uso de dois, três tipos de transporte. Jeep e até determinado ponto, se pegava uma moto para chegar até uma comunidade quilombola. Então, esse desafio, dessa dimensão e diversidade territorial, eu considero um elemento fundamental. O segundo elemento que nós temos é a questão das equipes. Os estados, eles ainda não possuem equipes técnicas em números suficientes para que a gente possa, de forma efetiva, fazer esse acompanhamento. Então, é outro desafio que se coloca aí para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social em nosso país. E na Conferência Nacional serão discutidas as diretrizes para a construção do próximo plano decenal, né? Que até o presidente falou aqui conosco. Quais são os principais desafios no âmbito estadual para a consolidação do sistema? A Cida pode falar. É, eu diria que nós temos o desafio da estruturação, num primeiro momento, do marco legal. A Nobe Suas 2012, ela estabeleceu metas até 2017. Nós precisamos fazer com que os municípios, eles tenham, do ponto de vista da estruturação legal, a lei do Suas. Nós temos o desafio da equidade entre benefícios e serviços. Nós temos o desafio aí de fazer com que esse Sistema Único de Assistência Social, ele possa acompanhar os beneficiários. A gente possa fazer com que esses beneficiários, nas suas condicionalidades, na questão do benefício da prestação continuada, na questão do Bolsa Família, a gente possa articular não apenas a assistência, mas um conjunto de políticas sociais para fazer com que as necessidades, as demandas desse usuário, ele possa ser atendido. Eu quero destacar um elemento importante. A assistência social, ela é hoje uma política de Estado. Ela é um direito. A partir do momento que a assistência, ela deixou de ser favor e transformou-se em direito, qualquer pessoa pode reclamar esse direito. Então, fazer com que esse usuário, ele tenha conhecimento desse direito e a informação, ela é fundamental. Quando eu digo que na Paraíba e em diversos outros estados da nação, nós temos ainda pessoas que sequer possuem registro civil, eu estou dizendo que tem pessoas que não têm acesso à informação, que não têm acesso a políticas públicas. Então, esse é um elemento fundamental, fazer com que essa política, ela se articule com outras políticas e possa, de forma efetiva, como política de Estado, atender esses usuários. Eu queria só complementar aqui a importância da participação dos estados no Sistema Único de Assistência Social. Nós estamos falando de um sistema onde o município, ele virou um executor de serviços, de ofertas, ele foi chamado a ser um gestor de uma política, numa lógica de financiamento e ele precisa do apoio do Estado. Do apoio do Estado, tanto do ponto de vista técnico, quer dizer, de acompanhar, de orientar, de ter um pessoal qualificado para dar um suporte para o município, na execução dos recursos, no desenho dos serviços, na discussão de territórios. Então, o Estado, ele tem um papel, eu diria, fundamental. É estruturante o papel do Estado na estruturação do Sistema Único de Assistência Social. O cofinanciamento, ou seja, a participação do Estado no rateio dos custeios, é apenas um item dentro de um conjunto de necessidades que nós temos que os entes estaduais precisam participar. Então, os desenhos de acompanhamento, como que o Estado, olhando para dentro da sua região, aquilo que a secretária Cida colocou, como é que o Estado, olhando para dentro da sua região, ele vai dialogar com o município para saber qual é a melhor forma de acompanhá-lo. Os municípios, eles têm diferentes estágios. Então, você tem um município que está no estágio mais avançado, outro que está bem inicial, você tem, às vezes, uma rotatividade de gestores municipais muito forte, e o Estado pode ser essa âncora, esse pilar, que vai ajudar esses municípios a encontrar um nível, um equilíbrio. Porque, para nós, o Sistema Único de Assistência Social, para todos nós que somos trabalhadores, militantes, gestores, conselheiros, o que é que nós queremos? Nós queremos um sistema que ele funcione de forma equilibrada, equitativo, igual, em todo o país. Então, também, nós não queremos que em um determinado Estado, a população tenha um acesso bom, com um sistema bem estruturado, e em outro Estado não funcione. Nós queremos é que todos os Estados, todos os municípios, eles estejam integrados às ruas de forma equitativa. E aí, o papel do Estado é fundamental. Até porque, num único Estado, nós temos municípios que são divididos, pequeno, médio, grande e grande. Entretanto, a realidade brasileira demonstra que, esses municípios de pequeno porte, no caso da Paraíba, nós temos um número muito grande de municípios de pequeno porte, eles têm as mesmas demandas, nós temos trabalho infantil, abuso e exploração sexual, violência doméstica, nós temos as mesmas demandas dos municípios de grande porte. Um elemento que Ieda coloca, eu gostaria de retomar, para que os Estados possam realizar plenamente a sua função, é preciso que a gente discuta também o pacto federativo. Hoje, nós temos, do ponto de vista fiscal, algo que eu considero extremamente injusto. A União, ela arrecada, ela fica hoje com algo em torno de 70%, Estados e municípios que têm obrigação de cofinanciar, de colocar serviços, e política pública é algo caro. Os Estados, eles, do ponto de vista de os municípios, da sua capacidade de investimento, da sua capacidade financeira, elas ficam aquém das demandas e das necessidades impostas, para que a gente possa cumprir a função estabelecida pela própria política nacional de assistência social. E, Secretaria, você costuma dizer que os trabalhadores na assistência social são os principais, a principal tecnologia dos SUAS. E quais são os principais desafios no âmbito estadual, para isso tudo, nesses 10 anos, que você percebe que um dos desafios seria a profissionalização da área? A gente tem esse como desafio? Temos. Hoje, os Estados, eles, teve um bloco que o nosso ministro lembrou, que existe um programa chamado Capacita Suas, que é um programa destinado à qualificação dos trabalhadores. E os Estados, eles são os parceiros do Ministério, na execução deste programa. Então, um desafio é criar mecanismos em cada Estado, para dar capilaridade a essa capacitação. O que é dar capilaridade? É fazer com que essa capacitação, ela chegue em cada município, utilizando diferentes meios, seja educação à distância, cursos presenciais, semis presenciais. Nós conclamamos, neste momento, está aberto para que todas as instituições de ensino, que têm o interesse de compor essa base de formação dos SUAS, possam participar. Acessem aí a página do MDS, entrem na Secretaria Nacional de Avaliação e Gestão da Informação, na SAGE, e lá você vai ver, aqui está aberto o edital, e qualquer entidade, qualquer instituto, às vezes tem atuação em campos, no interior, na zona rural, na região norte. Nosso interesse é que todos possam participar dessa grande construção. Então, o concurso público, eu diria, que é ainda um grande desafio para todos nós, Estados, municípios e governo federal. Recentemente, o governo federal fez um concurso público, então, e deu para recompor o seu quadro. Então, o nosso incentivo e nossa preocupação é que a gente não reproduza uma precarização do trabalho nos SUAS. Nós expandimos as redes de atendimento, aumentou o número de trabalhadores em todos os estados, mas o pacto de aprimoramento da gestão, que é um acordo firmado entre o governo federal e os entes estaduais, é no sentido de que, se fortaleça a gestão estadual, se tem equipes para fazer a vigilância socio-assistencial, pessoal com capacidade de analisar os dados, de fomentar isso em cada município. Então, o que se exige do Estado é uma inteligência de um perfil de um trabalhador que seja capaz de oferecer supervisão técnica e acompanhamento mais sistemático para os municípios. Então, esse desafio está colocado, a gente vem conversando muito sobre isso, as formas e os desenhos de territorialização também têm sido objeto de discussão entre o governo federal e os estados. Os serviços regionalizados, nós fazemos sempre o apelo para que o Estado seja capaz de levar ofertas onde os municípios com menos de 20 mil habitantes têm dificuldade de chegar. É o caso do que a secretária Cida falou, situação de trabalho infantil, violência doméstica, ela está em todo lugar porque nossa sociedade está muito violenta. Então, a gente precisa fazer com que esses serviços especializados eles cheguem nesses municípios pequenos, com menos de 20 mil habitantes. E aí, isso nos desafia junto com o Estado de pensar formatos, desenhos que sejam adequados a cada realidade. Então, esse é o estágio atual, há esse desafio. Nós estamos dentro das conferências discutindo o Pacto Federativo. Esse Pacto Federativo vai exigir de nós muita serenidade e muito compromisso porque os acordos são firmados e esses acordos precisam ser cumpridos. Pactos não se sustentam se os acordos não forem cumpridos. Então, a beleza do pacto não é só a gente sentar e acordar. É a gente ter a responsabilidade, a corresponsabilidade. É a corresponsabilidade. É a corresponsabilidade de dar materialidade ao pacto. Então, o FONSES está iniciando agora um processo de discussão regional sobre o Pacto de Aprimoramento da Gestão. Isso é uma iniciativa muito boa do ponto de vista do SUAS, porque é o FONSES trazendo para os Estados uma responsabilidade que são dos próprios entes estaduais. Então, nós estamos também muito otimistas com essa direção que o FONSES vem dando. Foi comunicado recentemente na Comissão Intergestora Tripartite dessa iniciativa, que a secretária Cida pode até colocar melhor, como é esse processo de encontros regionalizados, discutindo cada estado, cada região e como as gestões estaduais vão se preparar para o futuro próximo, pelo menos dos próximos quatro anos, que é o PPA que nós temos que enfrentar aqui para frente. Então, secretária. Dizer que o maior desafio, e a Ieda colocou, eu gostaria de reforçar. Primeiro, nós temos hoje uma volatilidade muito grande em termos da presença dos profissionais nos estados, nos municípios. A ausência de concurso público faz com que esses profissionais, eles muitas vezes não consigam ficar durante uma gestão completa. O que cria todo um problema do ponto de vista da formação desses profissionais. Muitas vezes a gente forma esses profissionais, a gente passa por um processo e o capacita suas tem dado uma contribuição muito grande. A formação, ela é presencial, mas ela também ocorre à distância, o que tem possibilitado que muitos profissionais acessem essas formações. Entretanto, nós temos esse grande desafio que é a questão da precarização ainda muito presente nos profissionais. Tem profissionais que muitas vezes precisam ter dois, às vezes três empregos na área da assistência para poder compartimentar uma renda. Então, esse é o primeiro desafio. É a gente fazer com que os profissionais, eles adquiram do ponto de vista profissional uma estabilidade. Que eles possam ter uma carreira na área da assistência. Isso daí vai qualificar o serviço. E uma segunda coisa é a gente aumentar ainda mais aquilo que já é ofertado hoje. A questão da formação para os profissionais. Quero destacar que na área da assistência nós lidamos com limites humanos. Nós lidamos com as relações que nós, a sociedade, deliberamos e estabelecemos entre nós. Esses limites humanos vai desde a questão de um abuso, de uma exploração sexual, de uma violência contra a mulher. Então, os profissionais, eles estão o tempo inteiro expostos a essas relações. E, ao estarem expostos, necessitam cada vez mais de encontros, de cursos que agreguem, que eles possam relatar essas experiências. E eles próprios precisam ser cuidados do ponto de vista da gente dar esse acompanhamento a eles também, a gestão, saber os limites a que eles estão submetidos e fazer com que eles possam ter uma atuação plena. Para isso é preciso, como a Ieda colocou, que a gente possa profissionalizar significa dar condições. Qualquer pacto, e aqui é importante destacar, que seja estabelecido entre os entes federados, quero insistir novamente novamente na questão do Pacto Federativo dos Recursos. Leva necessariamente estabelecer pacto, significa estabelecer as condições para que cada ente possa cumprir plenamente suas funções. Os estados e municípios não podem dizer que vão cofinanciar todos os serviços, que vão plenamente desenvolver suas funções, se eles não tiverem as condições financeiras para tal. Por isso que é importante colocarmos a questão do Pacto Federativo. Mesmo porque o SUAS, ele tem duas frentes, a proteção social básica, daqueles que ainda não caíram na vulnerabilidade, prevenir que caia, e a proteção social especial, que é justamente aqueles que já caíram nessa situação de vulnerabilidade. Por isso a importância de se profissionalizar justamente para saber tratar em momentos delicados, como esse, que vocês citaram bem aqui. E mesmo na especial, Ida, me permita, nós temos a proteção social especial de média e alta complexidade. Ah, e dentro dela ainda tem essas duas... Ainda tem essa divisão. Nós temos na proteção especial os vínculos, eles estão esgarçados, mas nós temos na alta complexidade o caso das instituições de longa permanência, são os abrigos, antigos abrigos de idosos, que é uma realidade, e hoje eu digo bem dura, porque não é só o elemento material das condições dessas instituições, mas tem uma dimensão muito subjetiva, são verdadeiros depósitos onde as pessoas são esquecidas, por familiares, por poder público, não é, Ida? É, os desafios dessa ordem, tanto da básica quanto da especial, nos dizem o quê? Que tem um custo, né? Você oferecer serviços adequados à realidade da população e de acordo com as demandas, tem um custo. Nosso desafio nesse processo de conferência é discutir até o dezembro quanto custa o serviço da assistência social para repactuar a participação de cada ente no custeio desse serviço e dessas ofertas. Então, isso significa que esse é um ponto de tensionamento na assistência social, é o financiamento do SUAS, e este financiamento do SUAS, ele precisa vir para a agenda política, ele precisa vir lá no município, na conferência municipal, o gestor municipal precisa dizer quanto é que ele está pagando para manter aquelas estruturas, quanto é que entra do recurso municipal, quanto entra do recurso estadual, quanto entra do recurso federal, a mesma coisa o Estado vai fazer quando chegar a sua conferência, e a gente vai constatar o quê? Que a participação, ela pode estar onerando mais um ente do que outro, mas a gente precisa acertar o passo. E redistribuir. E redistribuir. Então, eu acredito muito que a vontade política, ela é muito decorrente de quando você reconhece publicamente que ali há uma necessidade de intervir. A assistência social precisa entrar na agenda política dos governos como uma prioridade. No momento em que a assistência social, cada gestor, gestor maior, prefeito, governador, e a nossa presidenta Dilma tem tido essa sensibilidade de assistência social, na hora em que você faz qualquer ajuste, ela não pode ser a primeira área a ser punida ou a ser cortada ou a ter restrição financeira e orçamentária. Então, a presidenta Dilma tem tido essa sensibilidade, mas os Estados têm tido esse maior esforço de colocar essa agenda e os municípios, eu tenho certeza absoluta, que também estão fazendo esse esforço. Esse esforço coletivo de todos nós é que vai fazer com que lá em dezembro, na Conferência Nacional, a gente saia dali com uma repactuação sobre o cofinançamento dos serviços da assistência social. Neste bloco, vamos tratar da corresponsabilidade dos municípios na construção dos ruas. Nossos convidados, neste último bloco, são, novamente aqui, Ieda Castro, Secretária Nacional de Assistência Social, e Kleber Giovanni Silveira, Secretário Municipal e Representante do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Com gemas, não é? Isso. Obrigada pela participação aqui com a gente, principalmente o Kleber aqui chegando. Quero cumprimentar Lilian, nossa Secretária Nacional, também cumprimentar os que me antecederam aqui, o nosso presidente do Conselho Nacional, também o ministro, que esteve aqui com muita propriedade, e a gente tem muito o que agradecer pela evolução nesses dez anos do sistema único. Então, para os municípios, tiveram muitos avanços e a nossa corresponsabilidade, com certeza, são muitas, porque nós estamos lá na ponta, nós estamos executando os serviços. E digo assim, eu acho que o comando único da assistência social, a gente tem que levar em consideração como avanço, nós temos que levar em consideração que menos de 1% dos municípios já construíram e estão executando a atenção básica com a construção de CRAS, fazendo aquele atendimento à população de vulnerabilidade social. Esses são avanços e corresponsabilidades dos municípios que vêm nesses dez anos evoluindo cada vez mais. Então, justamente esses destaques, que você já está nos trazendo, sobre essa corresponsabilidade dos municípios nesses dez anos de sua. Exatamente, são execução dos serviços e fortalecimento. Eu acho que essa corresponsabilidade de quem está lá na frente, quem está lá na ponta, ela vem se fortalecendo através dos espaços que estão sendo propostos para a comunidade acessar, através dos CRAS, através do serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Então, esse trabalho nosso, dos municípios, tem sido fortalecido a cada dia, na ponta, na execução. A Cida foi muito bem quando ela falou ali da questão do cofinanciamento, mas ainda são desafios que a gente tem pela frente, EDA, e com certeza é um dos principais desafios a responsabilidade dos entes federados, principalmente dos estados, os estados, tem muitos, alguns estados ainda não cofinanciam com os municípios e outros estados, eles cofinanciam através de convênios tão irregulares, então a gente precisa ter uma política unida, as três esferas, e a carga maior acaba sendo sempre para os municípios, é nós lá na ponta que estamos executando, que estamos com a carga bem maior de responsabilidade, inclusive a responsabilidade do cofinanciamento da política da assistência social. E secretária, a implantação do SUAS trouxe um avanço grande na área da assistência social, principalmente no atendimento àquela população que está em situação de vulnerabilidade. As nossas amigas até falaram antes aqui que é preciso o quê? houve as lanchas, houve a implementação também das equipes volantes, então explica para a gente se existe ainda alguma situação de desproteção que o sistema ainda não alcançou efetivamente. Eu quero registrar que os avanços realmente eles foram significativos, eles foram tão importantes que nós estamos com uma enquete no site do MDS, no Facebook, sobre o que o SUAS mudou na vida de brasileiros e brasileiras. E aí nós estamos aqui até solicitando, você que está aí... Participe, né? Preencha, preencha, diga o quê? Qual é a sua opinião? O que é que mudou de fato? Que para nós, do ponto de vista de gestão, nós temos muita clareza dos avanços do que é organizar um sistema, erguer esse sistema, fazê-lo rodar, levando o CRAS, o CRES, o Centro Póprio, o Acolhimento, Centro Dia, a Residência Inclusiva, a Lancha, a Equipe Volante, e isso tudo, o município fazendo um esforço tremendo para que as coisas funcionem, rodem, faça sol, faça chuva, que de segunda a sexta o CRAS esteja atendendo com a equipe ali de prontidão para atender ou saindo, como disse o nosso ministro, de dentro do CRAS, indo para os territórios buscar. O esforço tem sido enorme, então a gente precisa saber se isso tudo está afetando a vida do brasileiro, no que é que isso está mudando essas condições de vida e a qualidade de vida da população. E aí muita coisa ainda precisa ser feita, é fato que existem situações de desproteção. Nós temos situações de desproteção nas comunidades tradicionais, se você pega comunidades quilombolas, comunidades indígenas, ribeirinhas, comunidades de povos das florestas, áreas metropolitanas que ficam periféricas. Nós ainda temos rural, a própria comunidade rural, ainda temos situações de desproteção nas áreas rurais, seja pelo tamanho do território, às vezes nós criamos a equipe volante, mas ela ainda é insuficiente para chegar em territórios muito perto. As estradas que ainda, este país ainda existe em lugares que você não tem ainda como circular, então é preciso de ações estruturantes. Muitos já se avançou, muitas estradas já foram construídas, a gente viaja Brasil afora nesses estados, tem muita facilidade de comunicação. Mas ainda existe... A questão das embarcações que está levando as nossas equipes volantes, principalmente na região norte, para os lugares mais distantes, aquele povo que não tem acessibilidade aos nossos serviços. Então tem a busca ativa, nós estamos chegando lá. Então esse foi um dos principais avanços, também é um processo... São desafios, a gente chegou em muito lugar mesmo, o Kleber tem razão, mas ainda tem esses pontos... Ainda existem outros pontos. Que só o município é capaz de identificar, onde é aquele lugarzinho lá no município que eu ainda não cheguei. Quem são essas comunidades que a gente ainda não conseguiu chegar? Do ponto de vista que a gente percebe que tem lugares que a gente não chegou. Existe situação de desproteção na comunidade carcerária, existe situação de desproteção entre ciganos, existe situação de desproteção ainda em população em situação de rua, ainda não é suficiente o serviço que a gente ofertou. Se tornaram visíveis, então hoje a gente já percebe, já é visível, mas a gente ainda precisa estruturar ofertas que sejam capazes de dar respostas efetivas. Fundamental isso que vocês estão falando, os senhores estão falando, porque justamente a gente vê que preenchendo essa enquete vocês vão conseguir detectar e assim melhorar o serviço. Que é fácil a gente destruir, construir que é o difícil. Então a gente, eles mostrando onde estão os pontos vulneráveis, vocês vão lá e fazem o melhor, dão o melhor para estar atendendo. São avanços consideráveis que a gente tem que elencar nessa teleconferência. A gente tem aí, já foi colocado anteriormente, a regulação, a legislação do sistema e principalmente a política nacional de assistência social, a NOB-SUAS, a NOB-RH, tipificação, protocolo de gestão integrada entre os serviços e benefícios, implantação da vigilância social assistencial. Esses avanços que a gente vem tendo através, ao longo desses 10 anos e como falou o ministro, nos últimos 4 anos se avançou muito mais. Esse reflexo lá no município, ele é positivo. Ele é positivo. A gente tem as nossas dificuldades, mas a gente também tem que ver os pontos positivos que chegam lá na ponta para os nossos usuários e principalmente para as nossas equipes. A formação das equipes técnicas, tanto de nível superior quanto de nível médio, para ter uma continuidade dos serviços. Então, os municípios têm esse desafio ainda de manter a continuidade dos serviços para levar para aquela comunidade que está sendo assistida ela poder ter um técnico de referência. É, porque além dos serviços que estão lá, o município é responsável pela oferta do benefício eventual. Então, esse benefício, ele precisa ser regulamentado em cada município para que ele ganhe a dimensão do direito com critérios claros, bem divulgado na comunidade. Acho que o Kleber pode até falar um pouco desse desafio que é fazer com que o benefício eventual ele seja visto pelo usuário como um direito dele. porque é ainda como o benefício, às vezes, ele é em forma de bens materiais, não é? A figura da doação ainda é muito forte. Então... A gente tem... A nossa grande dificuldade ainda, é a quebra do assistencialismo. Então, nos municípios, principalmente, os municípios menores. Eu sou do município de médio porte. E a gente enfrenta, diariamente, aquele problema do assistencialismo. E, claro, os nossos benefícios eventuais que são disponibilizados para a comunidade que mais precisa, eles têm um trabalho, um trabalho técnico, um trabalho de acompanhamento. E esse é um direito que você tem, o cidadão, com certeza, e que ali, através desse benefício, ele acaba sendo referenciado. Então, é importante entender essa política do benefício eventual pelo fato de que não é o assistencialismo, e sim um trabalho de assistência, é um serviço da assistência social que está dando ao cidadão, porque ele é eventual. Ele não é continuado pelo fato de que a gente também oferta outros serviços, como capacitação, cursos de capacitação, também cursos profissionalizantes como o Pronatec, e nós já temos aí também como avanço que é o nosso programa Bolsa Família. Então, esse trabalho integrado faz com que aquela pessoa acesse esses benefícios e saia do benefício eventual. Secretário, você que tem essa vivência do municipal, o senhor fala para a gente qual que é assim, como que os municípios podem auxiliar ainda mais na consolidação dos ruas, como que eles podem estar apoiando a consolidação. A gente está lutando para que todos os municípios eles tenham uma gestão plena na assistência social. Nós temos muitos desafios com certeza, nós temos problemas de assessoramento técnico por parte dos estados, a gente precisa desse trabalho por parte do estado, esse acompanhamento, a gente precisa de regulação dos serviços, de média complexidade lá visando garantir a execução do serviço de proteção social especial para os municípios do pequeno porte. Então, ainda tem muitos desafios que a gente precisa ainda alcançar, romper algumas barreiras. Mas como a secretaria ainda colocou aqui, são desafios, mas que visam proporcionar, estimular para crescer, o crescimento. E nós, como executores do serviço, é óbvio que a gente tem discutido muito através da CIT, das nossas CIBs, com o MDS, com os governos de estado, levando as nossas dificuldades e tendo um entendimento por parte do MDS, que é quem nos dá o maior suporte hoje no município, é o MDS. Nós temos que levar em consideração isso e fazer a execução. Ainda a gente discute a questão dos custos do serviço, como me antecedeu aqui a secretária de estado, mas avançou muito e a gente tem ainda muitos desafios, nós estamos pensando suas para mais dez anos. Bom, o nosso tempo está se encerrando, mas antes de encerrar, vamos fazer as considerações finais. Secretaria, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu quero deixar uma mensagem de muito otimismo como militante, como gestora, já fui gestora municipal e sei que a tarefa de construir o SUAS ela é cotidiana mesmo. O que nós precisamos neste momento, além de celebrar, é ter consciência dos desafios que temos. Então, aproveitem, participem da nossa campanha no Facebook, no MDS, digam o que é que você acha que mudou na vida de cada brasileiro com o SUAS, as impressões que você tem a partir do seu cotidiano, trabalhador, gestor, conselheiro. Então, vamos celebrar esses 10 anos, vamos construir nossas conferências e vamos construir as alternativas para que os desafios sejam superados e a gente continue avançando nos próximos 10 anos. Secretário, você também poderia deixar aqui uma consideração final, uma mensagem? Eu gostaria, primeiramente, de agradecer por estar aqui hoje em nome dos 5.570 municípios desse país que estão lá na ponta executando o serviço de assistência social. dizer que nós, do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, estamos a cada dia tentando contribuir com o MDS para os avanços da política lá no município, na ponta mesmo, quem executa, agradecer ao espaço que nos foi concedido, desejar aí mais longos 10 anos de muitos avanços no sistema único de assistência social e dizer que todos nós, todos os municípios estão envolvidos, estão de qualquer forma fazendo o melhor e buscando avançar cada dia a mais. Muito obrigado e agradecer pela conferência, foi excelente. Satisfação, Cleber. Com certeza, secretários, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer recebê-los. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Atendimento do MDS, no telefone 0800 707 2003. Uma boa semana para você e até a próxima. e até a próxima.